Oi, oi, olá, tudo beleza? Aqui quem fala é o Valder do canal Godot.br E aqui eu estou fazendo um vídeo para mostrar para vocês um jogo que eu estou desenvolvendo Já fazia muito tempo que eu estava desenvolvendo esse game Na verdade eu já tenho uma versão dele bem avançada na plataforma Godot 2 Só que eu resolvi fazer ele na plataforma Godot 3 Então vamos lá, se inscrever no meu canal para me dar uma forcinha Para me dar uma força maior ainda, baixa e joga o jogo FLEPUJA Eu vou deixar aqui no link da descrição para vocês baixarem e jogarem para me dar uma forcinha Cada clique de propaganda é um dinheirinho que você está depositando na minha conta Isso me ajuda bastante a produzir o conteúdo, beleza? E vamos falar um pouquinho sobre o game também Bom, é praticamente muito baseado no Mega Man X Eu achei ele muito bacana, só que com o diferencial que o personagem vai ter level E ele vai ter alguns aspectos de RPG, vai ter uma lojinha Isso vai ficar muito bacana, vai estar ficando muito bom mesmo E sobre esse game aqui eu não vou fazer um tutorial dele não Na verdade, isso aqui eu só vou mostrar para vocês o desenvolvimento do game Que isso aí vai acelerar para mim o processo de desenvolver Que eu não vou precisar me preocupar com fazer correções De passar para vocês o tempo todo o que eu estou fazendo e mexendo no game Então aqui por enquanto o que está pronto nele é o Dash Acabei de instalar aqui no personagem o Dash Mais para frente eu vou colocar aqui um Mall Jump Eu estou fazendo as animações dele via Animation Player Que aí eu posso simplesmente trocar aqui algumas texturas do personagem Quando for mais interessante sem ter que desenhar Redesenhar todos os spots dele, por exemplo, uma arminha nova, um sapatinho novo Umas coisinhas é assim, né? Que eu acho bem legais de colocar no personagem Bom, por enquanto é só isso mesmo, pessoal Obrigado pela atenção de vocês Valeu, até a próxima Falou, tchau